Outra coisa também muito comum é o seguinte, cliente, eu como cliente, eu li, estudei isso e percebi que é exatamente isso, tá? É muito comum que o cliente, quando vai olhar um cardápio, por praticidade, ele já escolhe ou os dois primeiros itens do cardápio ou os itens do fim, sempre início e fim. Então, usando estratégia, coloque os produtos com melhor valor agregado, maior margem de lucro no início e no fim do cardápio, tá bom? Então, é automático isso e é estratégia que a gente tem que usar, isso é muito importante, tá gente? A gente tá aqui falando de pão, mas mais do que falar de pão, tem que falar de negócio e quando a gente fala de negócio, a gente tem que usar estratégias pra poder potencializar os nossos resultados. Então, é assim, eu fico muito feliz de falar disso porque é uma coisa que eu amo fazer de paixão, que é pão e empreender e a gente usar o estudo pra poder melhorar cada vez mais a nossa performance, tá? Isso é muito, muito, muito legal.